Parece que o viking Egeling estava trabalhando na superfície da tela. Não tinha um interesse na produção de um espaço. Não tinha a impressão de que ele estava preocupado pela tridimensionalidade. Era mais quase como um desenho que era na superfície da tela, que se desenvolve, que se transformava, mas não tinha essa percepção. Com Hans Richter, com o movimento do quadrado que parece vir do fundo e que surge, que vão perto de nós, imediatamente se cria uma ficção do espaço. Só para ele, a luz pode criar, se ela é enquadrada, ela pode criar um espaço. Isto é já diferente da maneira de apreender o filme do viking Egeling. A segunda coisa, que é surpreendente, é que ele parece estar muito preocupado para transformar uma relação que a oposição entre a imagem positiva e negativa pode ter. Por exemplo, o fim do filme e o inverto do início é negativo. sobre o que estava preto e branco, etc. Só tem essa preocupação de mostrar que a forma pode se resolver pela sua inversão, que é uma estrutura básica da música, que você vai de um sentido e volta de um sentido oposto. Também tem uma coisa muito simples, que parece que ele está trabalhando com a ideia do espectáculo cinematográfico, que consiste em que, quando nós andávamos no cinema, tinha sempre uma cortina que se abria e que deixa ver a tela branca que vai receber essa imagem projetada. Aqui, o filme inicia se abrindo preto para deixar ver uma linha branca que deve ser um retângulo que vai surgir para nós e que vai ocupar o espaço, que é quase a metáfora da luz que passa do projeto do filme. E também, como você pode ter sentido, tem uma questão um pouco da pulsação. Ele está preocupado por como ritmar as formas. Para dar uma impressão de volume, ele precisa fazer que as formas vêm de perto ou diminuir, mas também ele precisa fazer que as formas podem aparecer assim, piscando. Aqui é uma grande diferença. Ele está menos preocupado pelas linhas melodicas que pela estruturação do ritmo. Assim, o filme vai estar construído sobre a questão rítmica e não sobre a questão da melodia. Que é exatamente o que estava acontecendo na música em 1913, quando Stravinsky faz o Sacre... Não, como você disse? A Sagração da Primavera. A Sagração da Primavera, em oposição com a música francesa da época, que era dominante, que era mais melodia. Quando Stravinsky estava privilegiando o ritmo puro, com tonalidade e orquestração específico. Obrigada por terem. Obrigada.